Pois é, mais uma vez, Bolsonaro tá intervindo na Petrobras, né? Tá trocando aí a presidência do Silvio Luna e vai entrar o Adriano Pires. Vamos entender essa mudança, o que aconteceu, por que aconteceu e o que vai mudar daqui pra frente. Essa notícia foi sugerida por Replicante, Tecnopossession e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquele negócio, né? Eu acho complicado isso daí. Não é uma decisão fácil essa. O Silvio Luna, quando ele foi colocado, eu falei que eu apostava nele, ele é um bom gestor. E, de fato, ele se mostrou um bom gestor, tanto que as ações da Petrobras que chegaram a cair... Vocês lembram, né? Um ano atrás, o presidente da Petrobras era o Castelo Branco e o Bolsonaro resolveu tirar ele porque a gasolina tava subindo muito. E eu falei na época que, olha só, isso é ruim, isso é uma influência na Petrobras, é lógico que é. Não é uma manipulação direta, ele não tá entrando lá e mexendo na administração da empresa, mas trocar o presidente não deixa de ser uma manipulação da Petrobras. E, claramente, ele ia colocar alguém lá prevendo uma forma de amenizar o aumento do preço do combustível. E o Silvio Luna entrou e é um bom nome, tanto que, de fato, ele manteve a paridade do dólar e fez uns aumentos mais espaçados da gasolina pra dar mais previsibilidade. Só que o que acabou deixando ele numa situação ruim foi justamente que, com a guerra na Ucrânia, ele ficou um tempo muito grande sem reajustar o combustível e, quando reajustou, precisou reajustar um valor muito alto, 30%, aumentar um terço do valor, isso acabou saindo muito caro, ficando muito feio pro Bolsonaro. Então, ou seja, de certa forma, não dá pra descartar que houve, sim, alguma falha de estratégia do Silvio Luna nessa história. Não dá pra saber que tipo de pressão que ele sofreu, se ele tentou segurar a coisa por muito tempo, na expectativa que o petróleo voltasse a um preço menor, mas, no final, não resolveu. E, agora, a gente tem a situação que o petróleo já caiu um pouquinho de preço e o dólar também diminuiu e, no entanto, não se vê ninguém falar de redução do valor da gasolina. Então, realmente, é uma situação que, embora eu seja totalmente contrário à intervenção na Petrobras, esse tipo de situação, de fato, mostrou um certo erro na gestão da Petrobras pelo Silva e Luna. De novo, não tô dizendo que ele fez alguma coisa no sentido maligno ou no sentido malicioso ou coisa e tal, ele fez uma decisão errada. Ele certamente esperava que, quando teve a primeira subida lá na guerra, que o petróleo fosse cair logo em seguida. Não caiu, continuou subindo, então ele depois teve que fazer um aumento muito grande, e, de repente, isso ficou muito feio. E aí ele não queria voltar atrás imediatamente, o presidente falou que ele tinha que voltar atrás imediatamente, coisa e tal, ele não quis voltar atrás, justamente porque se a proposta era previsibilidade, como é que você vai ficar fazendo coisa de aumentar e diminuir depois em seguida? Não faz sentido isso. Além do que, se ele ficou um tempão com a gasolina mais barata que o preço do mercado internacional, ele tem que ficar pelo menos um tempo também com ela num valor mais alto pra compensar aquilo ali. É o que eu falo pra vocês, esse negócio não tem como ganhar, não tem como achar que é só manter o preço baixo. Você manter o preço baixo, você tá, tipo, fazendo uma dívida. Em algum momento você vai ter que pagar ela, esse preço vai ter que subir lá na frente. Não tem alternativa. Então, sinceramente, eu acho que o melhor era a política lá do Castelo Branco mesmo, de deixar flutuar o tempo todo, sobe pra cima e pra baixo o tempo todo, sem problema algum. Enfim, foi tirado o Silvio e Luna, na verdade ele ainda é presidente da Petrobras, a reunião do Conselho vai acontecer no dia 13 de abril agora, e aí vão decidir quem será o novo presidente. E deve ser o Adriano Pires, que vai ser o novo presidente, e o Rodolfo Landim vai ser o presidente do Conselho, da estatal. Isso é um problema. Por que é um problema? Justamente pelo fato da União ter mais de 50% das ações da Petrobras, então ela não pode, ela manda, né? Ou seja, no final das contas tem essa reunião do Conselho, tem um monte de outros investidores ali, mas o que os investidores vão falar? Não podem falar nada. No final das contas vai ser decidido pela União, já sabem quem vai ser eleito o novo presidente. Por quê? Porque a União tem 50% dos votos, então pronto, já vai entrar o cara lá. No final das contas é aquilo que eu falo pra vocês. Isso é o grande erro, o grande problema dessa história toda é a Petrobras estar na mão do governo. Tira a Petrobras da mão do governo, privatiza esse troço, vende essa coisa toda, que a competição entre as partes vai fazer muito mais, muito melhor do que essas ações do governo. Ah, mas o governo tá segurando o preço da gasolina, então se deixasse o livre mercado, as refinarias cobrariam mais alto, as refinarias que já estão privatizadas estão cobrando mais alto que a Petrobras, olha que absurdo, eu quero gasolina baixa. Não existe milagre nisso. Se você tá pagando mais baixo agora, você vai ter que pagar mais caro mais adiante pra compensar a perda que o petróleo é dolorizado, não importa. Ah, mas o Brasil produz todo o petróleo que usa, então vamos fechar a nossa economia, não vamos vender pra ninguém lá fora, vamos usar o petróleo aqui dentro e manter o preço baixo e coisa e tal. Isso é uma besteira, não funciona assim a economia. Se você faz isso, você condena a Petrobras a um atraso tecnológico enorme, ela tem que estar a par com o mercado internacional pra estar recebendo recurso no nível das outras empresas pra ela poder estar investindo em novas tecnologias e se mantendo atualizadas. Se você fecha disso aqui, você acaba com a visão da Venezuela, que fechou a economia dela toda lá, privatizou tudo, e agora ela produz um quinto do que produzia há pouco tempo atrás. Por quê? Porque as empresas ficam defasadas, não tem manutenção, começam a dar problema. Não tem jeito. O mercado é mercado. O mercado de petróleo é mundial. Vai ficar mais caro mesmo. Culpa é do Putin. Não tem jeito. O pessoal tá querendo botar culpa no Bolsonaro aqui. O Bolsonaro tá com medo porque eleitoralmente é ruim pra ele. Ele sabe disso. Não tem como evitar. Isso aqui é uma merda eleitoralmente pro Bolsonaro. A questão é, a única alternativa que ele teria seria fazer o plano Dilma, de segurar o preço até a eleição e aumentar depois absurdamente. Mas isso daí é uma sacanagem tremenda. Isso aí joga a economia numa recessão terrível porque é um empréstimo. Se você tem gasolina barata agora, mais barata que o valor do dólar e do petróleo lá fora, você vai ter que pagar isso mais adiante muito mais caro, com uma gasolina muito mais cara no final das contas. Sinceramente, não gostei da mudança. Achei que tá interferindo demais. Até acho que houve falha do Luna e Silva. Silva e Luna, né? Eu sempre confundo isso daqui. Silva e Luna. Mas trocar o presidente da Petrobras dá uma mensagem muito ruim. Eu imagino que as ações vão sofrer e que come mais um pouquinho da credibilidade do governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.